E aí galera, apareceu uma nova atualização aqui do PS4, quando for entrar no jogo aí pediu para atualizar o software do sistema para usar os recursos de rede. Por isso que eu tava dando falha que só, erro. Acho que era isso, então vai ser lançado novos jogos, né? Aí eles vão ter que lançar uma atualização aí, vamos ver qual é essa versão. Atualização versão 10.00, eu já imaginei que fosse essa versão anterior era 9.60, né? Caramba, chegamos a 10 atualizações ou mais, né? 10.0, caramba. Enquanto que o Playstation 3 parou na 4.89, né? A atualização do software do sistema 10.00, mas pode ser que surja uma atualização 5.0, né? Vamos ver os detalhes aqui. A atualização do software do sistema, Playstation 4, versão 10.00, os principais recursos do sistema. Deixa eu dar para vocês verem aí, né? Ao usar o navegador da internet, agora você pode selecionar entre dois tipos de funções de zoom. Como ajustar zoom, é possível aumentar o tamanho dos elementos da página, ajustando o layout deles, para que tudo caiba na tela sem enrolá-la para esquerda ou para direita. Aumentar, aumenta o tamanho de todos os elementos da página, né? Sem ajustar o layout. E a taxa máxima de zoom agora é 500%. Bom, e outros recursos atualizados é que eles disseram, né? Fizemos as seguintes atualizações no uso remoto. Agora é mais fácil usar o teclado em seu PC ou Mac com o Playstation Remote Play. Removemos a caixa de entrada de texto para que você possa usar seu teclado digital diretamente no seu PS5 ou PS4. Além de digitar, agora você pode usar o teclado como controle em jogos compatíveis, né? Usar o teclado. Bom, até então foi só isso, né? Eu acho que de tanto reclamar sobre o desempenho do sistema, eles não falaram que essa atualização melhora o desempenho do sistema, né? Porque tá muito ruim, cara. Muito lento, entendeu? Às vezes trava no jogo, né? Nem todos os jogos, né? Mas trava. Às vezes você entra na PSN e fica super lento, não consegue fazer nada. Foi fechar o jogo, cara. Sair do jogo, fechar o aplicativo. Aqui, eu até comentei com o pai, o jogo ficou... Passou um tempão aparecendo naquela mensagem lá, fechando o aplicativo, do nada ficou tela escura, cara. Eu tive até um susto aí, do nada ele retornou, apareceu um código de erro tela azul, né? Que é muito conhecido e, cara, tá muito ruim. Tomara que eles melhorem aí esse desempenho com essa atualização. Vamos lá, né? Atualização do software do sistema, né? O PS4 será atualizado e reiniciará a atualização. É só clicar em atualizar. Bom, galera, quem não sabe atualizar aqui diretamente pelo Playstation, é só você... Assim que inicia aqui comigo, ele já aparece a mensagem, né? Quando vai entrar no jogo, pra pedir pra atualizar. Se for um jogo que joga online. Ou você vai lá nas configurações em atualização do software do sistema, mas você atualiza por lá. Pelo cabo de rede do Wi-Fi. E se quiser atualizar pelo PC, né? Baixando. Eu tenho um vídeo ensinando como é que faz pra baixar a atualização pelo computador, colocar no pendrive e instalar. Vou deixar no comentário fixado na descrição o vídeo também do carro, pra quem quer ver. Bom, voltamos aqui. Apareceu a tela de instalação, né? Agora ele vai instalar. Tem essa barrinha branca, vai até o final. Lembrando que eu tô instalando diretamente pelo próprio Playstation, né? Apareceu a notificação pra instalar. Baixei pelo próprio cabo de rede, né? A internet no próprio console. Não mudei nada as configurações de rede do console. Deixei tudo padrão, né? Pra evitar erros. Porque às vezes você muda, né? Muda o NAT, muda o DNS, entendeu? Às vezes dá um errinho porque você coloca o DNS diferente da Playstation, né? Às vezes é melhor você jogar com lag, né? Jogar com lentidão do que... Né? Prejudicar o console por causa de uma configuraçãozinha boba, né? Bom, galera. Tudo certo aqui. Apareceu já o logo da Playstation. Graças a Deus tudo certo, né? Sempre quando vai atualizar, é bom ter cuidado, né? Pra ver se os cabos estão conectados corretamente. Não desligar o console enquanto tá atualizando. Não desconectar nenhum cabo, né? São recomendações que a própria Playstation disponibiliza. Quando desligar o console, espera a luzinha parar de piscar, apagar totalmente pra não tirar o cabo ou desligar, né? Do chavizador. Bom, galera. Recriando o banco de dados. Dá pra ver que a lentidão continua. Olha só. Apareceu o cabo de rede lá não conectado. Mesmo que fica aparecendo sempre aqui. Não sei porquê. Não sei se é o doméstico aqui da nossa rede. Tá aí, consultas importantes. Bom, tudo certo até agora, né? Seja bem-vindo. Que bom, né? Porta daqui deu certo, né? Antes lento e funcionando do que não, né? Entrei aqui na minha conta. Tá aí instalado. Softório do sistema versão 10.00. Arquivo de atualização. Top, né? Instalei alguns jogos aí da Playstation Plus Extra, né? Vamos testar depois. Pois é, galera. Vou entrar no jogo aqui pra gente conferir, né? Variar aqui. Porque às vezes o cara instala e os caras... Mas tá entrando no jogo, né? Vamos lá testar aqui. Um jogo online, né? Que é o D3. Tá aí. Entrei no D3, né? Diablo 3. Tem recursos de rede online. Bom, galera. Tudo certo aí. Graças a Deus, né? Pra quem quiser atualizar via pendrive, vou deixar o vídeo aí no comentário fixado na descrição. Me ajuda aí, galera. Quem for novo, se inscreve. Deixa o like. Compartilha muito. Essa foi a atualização do software do sistema Playstation 4, versão 10.00. Quentinho aí pra vocês. A anterior era 9.60, né? Entramos no novo padrão de atualizações, por assim dizer, né? No novo padrão 10, né? Padrão 10.0. E as outras atualizações vão vir nesse padrão 10.1, alguma coisa, né? 10.5, 10.7, entendeu? Vamos lá. Pronto. Tudo certo aqui, galera. Até então, eu acho que o desempenho até melhorou. Aqui deu certo, né? Apareceu aqui já a temporada 27 em andamento. Tudo certo aqui os recursos de rede, né? É, galera. Tudo ok aqui. Graças a Deus. Entrou no jogo, né? Jogo online. Tudo certo aqui. Tudo bem sucedido. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se inscreve aí, se for novo. Deixa o like. Compartilha muito. Rafa GameStop. Tamo junto. Atualização 10.0 do Playstation 4. Pra você aí, em primeira mão. Valeu, galera. Um abraço. Tamo junto.